Primeira dica, execute o solucionador de problemas para aplicativos da Microsoft Store. Menu Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança, Solução de Problemas, Solução de Problemas Adicionais e procure por aplicativos da Windows Store. Executar a solução de problemas. Outra dica, verifique as configurações de data e hora do seu PC. Menu Iniciar, Configurações, Hora e Indioma, Data e Hora, Definir Horário Automaticamente e Desabilita, Definir a Data e Hora Manualmente, clique em Alterar. E aqui você vai alterar a data, mês e ano e altere hora e minutos. Depois clique em Alterar. Agora, habilite definir horário automaticamente e sincronizar agora. Outra dica, inicie ou reinicie o serviço do Windows Update. Guia de pesquisa, digite Serviços e execute como administrador. Procure por Windows Update, botão direito, propriedade, coloque automático e clique aqui para iniciar. Depois aplique e dê ok. Outra dica, desative todas as configurações do servidor proxy ativo. Menu Iniciar, Configurações, Rede e Internet. Se essas três opções estiverem habilitadas, desabilite. Desative as configurações de proxy pelo painel de controle. Guia de pesquisa, painel de controle, exibir por, ícones grandes, opções da internet, aba conexão ou conexões, configurações da LAN. Se essas duas, na realidade, se essas três opções estiverem habilitadas, você vai desabilitar as três. Dá ok, aplique e dê ok. Outra dica, configure uma conexão com os servidores DNS do Google. Menu Iniciar, Configurações, Rede e Internet. Alterar opções do adaptador, Ethernet, botão direito, propriedades, protocolo IP versão 4, TCP barra IPv4, clique em propriedades. Usar os seguintes endereços de servidor DNS. Você vai usar na primeira essa aqui e na segunda esse aqui. Dê ok, outro ok e feche. Desative qualquer software de segurança de terceiros ativo. Habilitar TLS. Vamos usar esse comando, segure as teclas bandeira do Windows com a letra R. Digite o comando e dê ok. Vai abrir para você isso aqui. Na aba avançadas, selecione isso aqui. Olha, 01, 11, 1.2 e 1.3. Aplique e dê ok. E aí, tem dúvidas? Use o campo de comentário desse vídeo para tirar a sua dúvida.